Eu jogo Magic The Gathering Arena desde o beta Desde 2018 Quando foi lançado Oficialmente E até hoje Eu não vi ninguém falando sobre isso Se alguém falou sobre isso Eu peço desculpas Se você já viu isso em algum outro lugar Ou algum outro produtor de conteúdo falando sobre isso Eu realmente Não fui impactado Por esse conteúdo E que é uma dica super simples Super básica De como você farmar mais No Magic Arena Seja muito bem vindo A mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta Mais um vídeo falando sobre Magic The Gathering Arena Dicas desse jogo Que obviamente eu tenho Muitas críticas a fazer Se você me acompanha nas lives da Twitch Ou em outros vídeos aqui no canal Você já me viu falando muito mal De vários aspectos do jogo Mas ainda assim Ele é hoje A melhor forma De um jogador novo Ou uma jogadora nova Começar A jogar o Magic A aprender Ou até jogadores e jogadoras antigas Que deixaram de jogar o Magic Físico Ou não podem Não querem gastar dinheiro Com o Magic Físico Jogarem o jogo de uma forma gratuita Se divertirem E continuar com o contato É óbvio que assim Nunca vai dar Para a gente comparar O Magic Arena Com o Magic Físico Porque o Magic Físico Ele tem uma coisa chamada De Gathering Que é o aspecto Mais importante Desse jogo E uma das Dos responsáveis Por fazer esse jogo Ter tanto sucesso Até hoje Mesmo 30 anos depois Então assim A gente nunca vai poder Comparar o jogo digital Com o jogo físico Mas De qualquer forma O jogo digital Pode ser uma porta De entrada Para o jogo físico E é algo que eu tenho Observado muito Nesses últimos anos Principalmente Depois de 2020 Com a pandemia Quando a galera Não pôde mais jogar Presencialmente Por quase dois anos Então o Magic Arena Virou realmente Uma porta De entrada Para o Magic The Gathering E agora eu vou falar Sobre Uma dica Bem legal Para vocês Farmarem Mais Para a sua coleção Bem Eu estou aqui No meu perfil A gente está No fim De uma temporada Do Magic Arena E todo fim De temporada Acontece uma coisa Bem legal Vocês estão vendo Aqui Que o meu ranking Hoje Ele é ouro No construído E no limitado Eu sou uma pessoa Que há muito tempo Já há bastante tempo Talvez desde 2020 Não me interesso mais Na ranqueada Do Arena Porque Para mim É uma forma De você Dedicar muito tempo A uma coisa Que te dá Um retorno Muito baixo E quando eu digo Retorno Eu digo Retorno De bônus Tá pessoal Então por exemplo Se você hoje Pega O mítico No Arena Supondo que você Está vindo Do bronze Do prata Do ouro Você tem que jogar Muita partida Mesmo que você ganhe Todas as partidas Você tem que jogar Muita partida E assim Ou você Ama muito Magic The Gathering Arena Ou você Não joga Nenhum Outro jogo Na sua vida Tá Ou você é louco Desculpa Estar te falando isso Porque Você dedicar Tanto tempo Assim da sua vida É o que eu estou falando Tipo Eu gosto de jogar Vários outros jogos Então Eu tenho pouco Tempo Livre Eu jogo Magic Arena Quase como um trabalho E se eu não estou Jogando Magic Arena Nas lives Ou produzindo Conteúdo Para o Youtube Gente Eu não abro Arena É muito difícil De eu abrir o Arena Então Eu gosto de jogar Outros jogos Do meu tempo livre Eu sei que isso Não é a realidade De muitas outras pessoas Existem muitas pessoas Que jogam outros jogos Mas gostam muito Do Arena E tem o Arena Como jogo principal E jogam bastante O Arena No tempo livre A grande questão É que você tem que ter Uma regularidade Uma win rate Bem alta Para poder conseguir Em uma temporada Sair de um nível Muito baixo Para um nível alto Porque eu digo isso Eu vou terminar Essa temporada A temporada aqui Está terminando Em 1 hora e 35 minutos Eu vou terminar Essa temporada E do ouro Eu provavelmente Vou cair para o bronze Ou para o prata 1 Eu estou no ouro 4 Sei lá Ou para o prata 4 Enfim Eu vou cair provavelmente 1 ou 2 rankings aqui E para eu subir Eu vou ter que jogar Tudo de novo Então assim Quem está aqui No platina No ouro Sofre muito Porque quando vira A temporada Vai cair bastante Vai ter que subir Tudo de novo Então pegar o mítico Realmente se torna Uma tarefa Muito mais difícil É muito mais fácil Quando você já está No mítico E toda temporada Você consegue pegar o mítico E aí você cai Para o diamante Ou platina E aí consegue jogar Bastante Para pegar o mítico De novo É muito mais fácil Quando você é um jogador Mediano Como eu De questão De qualidade De jogo E é uma pessoa Que não consegue Ter muito tempo Para se dedicar Ao jogo Você pegar o mítico Se torna quase Uma tarefa Impossível E aí Você vai Estar perdendo Os 5 boosters Que você estaria ganhando Mais 1000 de ouro O estilo de carta A gente não se importa Porque isso não tem a ver Com a economia E aí gente Abrir 5 boosters É quase a gente ganhar Uma wild card Rara ou mítica E 1000 de ouro É mais um booster Então em tese A gente poderia pegar Aqui 6 boosters Com esse 1000 de ouro Mais um E já farmar Uma wild card Rara ou mítica Uma carta coringa Você está farmando Um booster Para coleção E mais uma wild card Isso é uma forma De você acelerar A sua coleção Só que convenhamos Normalmente a temporada Dura aí Entre 20 e 30 dias Mais ou menos E você Cara Você jogar Se dedicar ao jogo 20 e 30 dias Para ganhar 5 boosters E 1000 de gold Gente É muito Muito Pouco Por isso que a economia Do arena é tão ruim Então se você Não é uma pessoa Muito engajada Em jogar O construído Ou O draft E pegar um ranking Mais alto Que é o mítico Eu tenho essa dica Para você Que para mim É uma dica Que eu não entendo Porque as pessoas Não fazem Por que eu não entendo Gente As recompensas Do construído São as mesmas Recompensas Do limitado Exatamente Olha Estou trocando as abas E não muda Absolutamente Nada Nada Só que qual Qual que é o grande Problema As pessoas Tem medo De jogar O limitado As pessoas Tem medo De jogar Draft As pessoas Tem receio De perder O gold Delas Etc E tal Por que? Porque elas Podem gastar Aí 10 mil De gold E jogar O draft Premium E em tese Perder Todos os jogos Fazer um 0-3 E não conseguir Farmar Absolutamente Nada Enquanto ela poderia Simplesmente Ter comprado 10 boosters Porém Quando você Começa a estudar O formato E aqui no canal Eu estou trazendo agora Nessas últimas semanas Últimos dias Conteúdo Para vocês entenderem Melhor o draft E poderem jogar Melhor o draft Estudarem mais o draft Você começa a ter Uma conquista A mais Você consegue Ter resultados Melhores Dentro do draft E quando você Começar A ter os seus resultados Melhores Dentro do draft Começar A ganhar Conseguir algumas vitórias Ganhar mais do que perder Que é o mais importante Tanto no construído Quanto no limitado Para você subir de ranking Você tem que ganhar Mais do que perder Você não precisa ganhar 100% Você precisa ganhar 51% E assim você sobe De ranking E aí Qual que é a grande Sacada Gente Se você está jogando Construído E está se matando Para pegar Platina Ou diamante E você Cara Não está muito Satisfeito Com a sua recompensa Para um pouco De jogar Construído E se dedica A jogar O limitado O draft Por que? Hoje eu estou no nível Ouro 4 É o menor nível Do draft E no nível Ouro 4 No construído E no limitado São os menores níveis No construído E no limitado Os menores níveis Ouro 4 Do ouro O ouro 4 Eu não vou ficar Me matando Em uma hora e meia Para pegar platina Em nenhum dos dois Por que? Se eu pegar platina Eu estou ganhando 3 boosters E 1000 de gold Beleza? Só que como eu estou Ouro nos dois Eu vou ganhar 2.000 de gold E 4 boosters Tá? Lembrando O limitado Rapaziada Toda vez que você joga Você abre 3 boosters De 15 cartas Então você está Farmando para a sua coleção 45 cartas Só por jogar Se você consegue Constantemente Fazer 3 ou 4 Vitórias Por draft Você não só está Subindo de ranking Como você está Farmando Outros drafts Sem precisar juntar 10.000 de ouro Durante uma semana Você consegue jogar 2 drafts Fazendo 3 e 4 vitórias Você já paga O seu terceiro draft Então você joga 3 Você pagou 2 E jogou o terceiro de graça Entendeu? E ainda te sobra recursos Então nesses 3 drafts Que você jogou Você farmou aí 45 cartas Em cada um E você ainda vai farmar Mais os boosters De recompensa Atingir o nível ouro Se você não Se você não gostou Do draft da coleção Ou se você sente Que é uma pessoa Que não Cara Se você não ama O draft Igual a mim Eu amo o draft É meu formato favorito No arena de jogar E você simplesmente Quer começar a jogar O construído Beleza Você já fez o seu trabalho Você pegou o ouro Agora você vai jogar O construído Agora você vai tentar Pegar o ouro O platina O diamante No construído Porque você já fez o básico Você já garantiu Dois boosters E mil de ouro Então essa é a grande sacada Que eu não vejo as pessoas falando O limitado Ele é bom Não só Para você farmar as cartas Para a sua coleção Do draft Mas para você farmar A season Também As recompensas De temporada E essa é uma dica Que eu não vi Ainda nenhum outro Produto de conteúdo Falando assim Tão claramente Abertamente Como eu estou falando agora Obviamente Novamente Se você já deu essa dica Ou se você já viu Essa dica em algum outro lugar Desculpa Eu não fui impactado Por isso Por esse vídeo Ou por esse conteúdo Mas é um conteúdo Que eu queria muito Trazer aqui no canal É algo que eu tenho feito Há algumas temporadas Ao invés de ficar me matando Para pegar platina Diamante Para ganhar um booster a mais Eu simplesmente Invisto no draft Invisto um pouquinho No construído E estou saindo toda temporada Cada 20 25 dias Eu tenho 4 boosters E 2 mil de ouro a mais Simplesmente por jogar E me divertir Então Eu espero que você tenha gostado Dessa dica Espero que você Comece a aplicar Essa dica No seu dia a dia Se você tem alguma dúvida Sobre o jogo Ou alguma outra dica Para a galera aqui Também poder Farmar melhor Deixa nos comentários Se você quiser ver Mais vídeos como esse Ainda não é inscrito Ou inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho Deixa o likezão Para esse vídeo Impactar mais pessoas E para a gente conseguir Crescer aqui A nossa comunidade Beleza? Vou ficando por aqui Um grande beijo No coração de vocês E até a próxima Valeu!